Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Saudações aos ouvintes da Rádio Cines. Hoje o tema da nossa rúbrica é o Estado de Saúde na Europa em 2019. Os relatórios que retratam o perfil dos sistemas de saúde em 30 países foram divulgados juntamente com o relatório de acompanhamento que apresenta algumas das maiores tendências na transformação dos sistemas de saúde e retira conclusões essenciais a partir dos perfis. Os perfis de saúde por país fazem uma análise aprofundada dos sistemas de saúde, contemplando a saúde da população e os fatores de risco importantes, bem como a eficácia, a acessibilidade e a resiliência dos sistemas de saúde em cada Estado-membro da União Europeia. O relatório de acompanhamento revela então o seguinte. A hesitação em vacinar é uma importante ameaça para a saúde pública em toda a Europa, que pode ser combatida através da melhoria da literacia no domínio da saúde, da luta contra a desinformação e da participação ativa dos profissionais do setor da saúde. A transformação digital da promoção da saúde e da prevenção de doenças pode produzir vencedores e vencidos. As pessoas que mais beneficiariam de saúde móvel e de outras ferramentas digitais podem ser as menos suscetivas a ter um acesso fácil a elas. As lacunas na acessibilidade dos cuidados de saúde continuam ainda a ser uma realidade na União Europeia. Tanto as necessidades clínicas como as características socioeconómicas dos doentes devem ser tidas em conta quando da avaliação do acesso aos cuidados de saúde e dos seus muitos obstáculos. As inovações a nível da combinação de competências entre a mão de obra no setor da saúde revelam um grande potencial para aumentar a resiliência dos sistemas de saúde. Há exemplos promissores de transferência de tarefas entre os profissionais de saúde em toda a Europa, especialmente em termos de um reforço do papel dos enfermeiros e dos farmacêuticos. O ciclo de vida dos medicamentos refela uma ampla margem para a cooperação entre os Estados-membros na garantia de terapias seguras, eficazes e a preços acessíveis, o que inclui tudo de uma despesa racional à prescrição responsável. E por hoje é tudo no que respeita às notícias da Europa. Obrigada aos nossos ouvintes e até à próxima. Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélio Nunes.